Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui aluna, foi que eu O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais e lustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, licos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Que vergonha, mano Bom, mas antes de falar disso Mano, aqui embaixo na descrição Tem um link pro evento Que nós colocamos aqui na intro Cara, tá muito top o evento Os ingressos do camarote tá acabando Camarote dá direito na faixa Açaí, refrigerante e sorvete Então, vem com a gente que tá muito louco, manos Eu tô aqui na minha conta principal Cara, é o seguinte, mano Esse evento do dia 26 do 8 vai ser zica demais, molecada Vai ser zica Então, enquanto eu tô aqui mexendo aqui Vocês já tão vendo aí no fundo Já vai clicando aí na descrição E compra o seu ingresso agora mesmo Rapaziada, como vocês viram aqui Apareceu a promoção do carrinho do canhão Junto com os baús mágicos aqui, galera Eu tô olhando aqui Cadê meu carrinho do canhão, mano? Tá aqui, tá aqui, achei Bom, vou colocar ele aqui pra vocês verem como tá E a gente poder atualizar ele depois também Beleza? Tá no nível 2 Falta 1 aí pra completar 4 E a gente conseguir aí Botar no nível 3 Beleza? Temos que buscar aí o nível Acima Bom, a ideia aqui pra um deck Por exemplo Poderia ser assim Poderia... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, é o seguinte, galera Tá muito top Tá muito bom Mas, galera, antes de tudo Enquanto eu tô preparando aqui Já vai clicando aí No botão vermelho Pra se inscrever Que nós vamos abrir agora Este baú mágico, galera Então, se inscreve agora, galera Não perde a chance Que nós vamos abrir Este baú mágico agora Mas antes você tem que se inscrever Se inscreveu? Se inscreveu? Então tá, vamos lá É isso aí, galera Ouro Mais 8 cartinhas Morteiro Mais 7 cartas Flechas Será que vem lendária? Será que é possível? Já é bom demais os carrinhos Eles vão ignorar a lendária Porque, mano Que é muito carrinho Que nós vamos ganhar Pelo que eu vi aqui São 6 baús mágicos Que a gente pode abrir Mago Mais 3 cartas Vamos lá Executor, mano Que legal Executor é bom Ó, tá piscando Então a próxima Já é o carrinho Do canhão Então vamos ver Quantos a gente pode ganhar A gente pode ganhar até 6 Se for o bônus máximo 2 Nossa, vem lendária Vem lendária Na próxima carta Mano Que top, molecada Então lendária agora Já prepara comigo Vamos gritar lendária Vem lendária Vem lendária Vem lendária Ai, meu Deus do céu Dragão infernal Dragão infernal Que beleza Que beleza Que beleza Não pode reclamar Porque, mano Cê é louco Vamos lá Vamos ver se a gente Dá a sorte Que pega mais uma lendária Eu já acho uma difícil Imagina duas, mano Tesla Mais 4 cartinhas Vamos lá Goblins Goblins das faquinhas Mais 3 cartas Mini P.E.K.K.A. É, não vai vir lendária Porque a última Vai ser a do carrinho Cura E agora a do carrinho 16 curas Bom, bom, bom E a última aqui Vai ser do carrinho Vamos lá 2 Bônus de 3 Super bônus de 4 4 cartas Beleza 4 cartas do carrinho Já vamos poder colocar ele no nível 3 E vai sobrar ainda aí Mais 5 cartas Vamos ver se a gente consegue colocar Pelo menos no nível de torneio Que é o nível 4 Vamos lá Vamos abrir aqui Mais um baú mágico Lembrando que é 860 Pra cada baú, mano Cê é louco É zica, hein Ariete de batalha Mais Tesla Mais 5 cartas Vamos lá Vamos lá, galera Será que vem lendária? Arqueiras Mais 3 cartas Mago E mais 3 Mano, mago e mais 3 9 magos Relâmpago E não vai vir carta lendária Porque agora é uma carta normal Cura e depois a carta dos carrinhos Vamos ver pelo menos se vem uma quantidade boa de carrinho 2 Bônus de 3 Bônus de 3 Tá 3 cartas Beleza 12 cartas 12 cartinhas eu já tenho ali Tá sobrando ali 8 cartas por enquanto 8 cartas Vamos lá Temos mais 3 pacotes aqui pra gente abrir 3 baús mágicos com um carrinho de canhão Ouro Mais morcegos Mais golem de gelo Golem de gelo 3 mosqueteiras 3 cartas das 3 mosqueteiras Zap Zap Mais 3 cartinhas Vamos lá Vamos ver agora se vai vir lendária Não vai vir lendária Gigante real Virou ouro ali pra mim Porque eu já tô completo Cura E a última carta aqui Carrinho de canhão Vamos ver quantos 2 Bônus de 3 Super bônus de 4 Mega bônus de 5 Bônus máximo de 6 Boa Temos ali 14 cartas ainda disponíveis Sobrando depois de atualizar Eu acho que já vai dar Pra gente colocar aí no nível de torneio Galera Isso é muito bom Isso é muito bom Vamos lá Ouro Mais gangue de goblins 4 gangue de goblins Virou ouro Também porque eu já tô completo Morteiros Flechas Ah Esqueletos Mano Pra que mano Pra que Espírito de fogo Mano Pra que Molecada 3 mosqueteiras 24 cartas Moleque E carrinho 2 Bônus de 3 Super bônus de 4 Nossa Eu pensei que ia vir mais Ia vir mais Eu pensei mano 22 cartas Temos ali 18 Agora Agora estamos com 18 cartas sobrando Dá pra colocar por nível de torneio E ainda pode Provavelmente vai sobrar um pouco Porque nós vamos ganhar mais aqui ainda Vamos lá Último baú mágico Galera Morcegos Mais espírito de fogo Mais bárbaros Vamos lá Mais 4 cartinhas Goblins 3 cartas 3 cartas agora Galera Vamos lá Bola de fogo Bola de fogo Mais 2 cartas Não vai vir lendária Mago 13 cartas No mago E a última carta Carrinho de canhão 2 Bônus de 3 Super bônus de 4 Mega bônus de 5 Bônus Máximo de 6 Molecada Sobrou 24 cartas Vamos atualizar pro nível 3 Vai sobrar 24 Vamos atualizar pro nível 4 E provavelmente vai sobrar um pouquinho ainda Galera Adquirido Agora eu vou mostrar pra vocês Que chatice Olha isso Dragão infernal na loja também Galera Cara É absurdo o que eles estão querendo fazer Comprar dragão infernal Eu não vou comprar Vamos melhorar aqui O nosso carrinho de canhão pro nível 3 Foi pro nível 3 Show de bola Ah vai sobrar muito ainda Temos ali 10 Pra poder passar pro nível 4 De torneio Então já vamos colocar ele pro nível 4 Agora Vai sobrar 14 14 cartas Provavelmente não vai dar Acho que é 50 Se não me engano Ou é 22 Não lembro direito Bom Vamos atualizar aqui A gente vai ver agora 4 mil Colocamos no nível de torneio Já dá pra participar de torneios Brincar desafios Dá pra usar ela De uma forma melhor Galera Então vamos lá Vamos ver 20 Nossa faltou 6 Só 6 Mas beleza Já melhorou Porque aí eu posso tirar em alguns baús Que eu abri Então é isso É isso aí galera Conseguimos colocar aqui No nível de torneio Então já valeu a pena Galera Então muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu até aqui Já comemora Já coloca aí Careca Hashtag careca Aqui nos comentários Pra eu saber Que você assistiu até o final Se você quer comprar aí O ingresso Para ir no nosso evento Dia 26 do 8 Com vários caras Do Clash Royale Vários youtubers confirmados Já confirmamos alguns Nas redes sociais E temos mais alguns Ainda pra confirmar Então já clica aqui embaixo Na descrição O link direto Pra você comprar O seu ingresso E garantir a sua presença Nesse evento Com vários youtubers de Clash Beleza? Então é isso galera Temos Junto É nóis Um abraço Mano Que vergonha Daquela entrada Fui E hoje Nós grita pra revitar Cicatrizando As feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me